Oi Skyler, aqui Miss Abby Oh My God do Drag Race Holland Fiquei sabendo que você tá me seguindo e que você seguiu todo o Drag Race Holland com sua mamãe Poliana, Poliana, olha Freitas Santos, tem o mesmo sobrenome que eu, mamãe, família A gente brasileira é uma grande família junta Bom, só queria dizer Feliz Natal pra você Skyler, pra sua mamãe Poliana E um Feliz Ano Novo e que eu tô sabendo que você tá me seguindo e que seguiu o Drag Race Holland Olha, que legal, adorei o seu nome, adorei Skyler, nunca tive um recrutador, só pra você ver Feliz Natal, Feliz Ano Novo, meus amores E só queria te dizer que me continua seguindo, me continua dando esse amor Eu espero, eu vou torcer pra gente se encontrar algum dia, entendeu? E aí, vamos trocar umas ideias Skyler, seja um bom Natal, seja um ano novo, muito bom E te desejo o melhor E espero te ver pronto Ok? Tchau, amor E a gente se vê pronto E aí, vamos no meu infeliz E aí, vamos no meu infeliz E aí, vamos no meu infeliz Fico feliz, filha Enfim Enfim E aí, vamos no meu infeliz